Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jastanã, se eu perder esse trem Que sai agora são pior, só amanhã de manhã Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jastanã, se eu perder esse trem Que sai agora são pior, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas lá Minha mãe não dorme quando eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Eu não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jastanã, se eu perder esse trem Que sai agora são pior, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas lá Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Música 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 Tchau!